E agora, nós estaremos na Universidade de Bananeiras, né? A Universidade Federal do Oeste da Bahia, do Campos de Reitoria de Adigado Santos. Integrar bacharelado, bacharelado em Agronomia, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Vamos ver mais, Direito de Engenharia Civil, Biotecnologia, Cresceu o Maranho. Essa nota não é suficiente. Poxa! Deixa eu ver, esse aqui é monitorio modalidade 15 e 3. Ah! Acho que deve ser a minha nota. Aham! Esperino! Esperino! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deu errado! Deu errado! Deu errado! Vamos lá! Integral do Campo A Grano... Agronomia... Esse aqui mesmo! Abacharelado, 25 vagas! Entra... Brutá... Tch... 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 Quinhentos em um, vixi! Misericórdia Estou lascado Para informar a classificação parcial da nota de corte Ou se eu considero a quantitativa disponível A ampla incorrente Deve ter aqui alguma coisa Não Acho que está bom até aqui